Não, essas não são prints das mesmas skins. Nessas imagens temos Karambits, Gamma Doppler, porém uma é uma Phase 1, a outra é uma Phase 2, temos uma Phase 3 e por último uma Phase 4. Isso pelo menos até a última atualização do dia 24. Se você pensa que, após a Valve ter dito, mano, claramente ali, que corrigiu a aparência das skins Doppler, Gamma Doppler e Marble Fade, não. Tudo continua muito errado. Teve uma skin, inclusive, que chegou a desvalorizar quase 50% em menos de 24 horas. Nesse vídeo eu vou provar pra vocês que a Valve tá perdida, que ela não sabe o que tá fazendo. Mas como eu também não gosto só de ficar apontando o dedo, vou dar uma solução também, que na real não foi criada por mim, mas ela é genial e já resolveu um problema que a Valve não consegue resolver há quase um ano. Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monkey é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado, entrando pelo link que tá na descrição, clicando em Resgatar Bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o Show 1337, Rinha aqui. Pessoal, seguinte. Bem, como vocês sabem, no último dia 23, a Valve soltou uma grande atualização no jogo. Eu, inclusive, postei um vídeo falando sobre... Além de um novo sistema de aluguel de skins, a Vertigo mudou completamente, a Valve mexeu na economia do jogo, o M4-4 ficou mais barata, a granada incendiária foi completamente nerfada, enfim. Nesse prédito do dia 23, a Valve também mexeu nas facas Doppler, só que isso não saiu nas notas de atualização. Mesmo assim, foi um prédito bom porque ela conseguiu resolver vários problemas. Pera, Dog, mas que problemas que você tá falando? Eu já fiz diversos vídeos aqui no canal nos últimos meses mostrando como minhas skins e de outros colecionadores foram prejudicadas com a vinda do CS2. E desde então, eu e quase toda a comunidade acreditávamos que a Valve corrigiria essas skins com a vinda da versão final do jogo, coisa que não aconteceu. Porém, nessa atualização do último dia 23, mais de um ano depois do surgimento do CS2, uma luz no fim do túnel apareceu. E a Valve, por 24 horas, atualizou algumas skins do CS2, entre elas as facas Safiras, Emeralds, Rubis e algumas outras variações das facas Doppler e Gemadoppler. Ó, galera, ao meu ver, com o update do dia 23, as facas ficaram muito mais fiéis do que eram no CSGO. E é o que tem que ser. Independente de você preferir a faca do CS2 ou a do CSGO, O CS2, a Valve, na teoria, não deveria alterar completamente as skins de um jogo pro outro. Afinal, muitas pessoas gastaram dinheiro comprando um produto e depois esse produto se transformou em outro completamente diferente. Ah, mas ficou melhor. Aí é questão de opinião, mano. Uns vão achar que melhorou, outros vão achar que piorou. No caso, o que eu acho é que algumas melhoraram, como é o caso da Face 2, outras pioraram e pioraram muito, como é o caso das facas Safiras. Essa atualização do dia 23, e já já vocês vão entender porque eu estou frisando a atualização do dia 23, Os donos das Gamma Dopplers não ficaram tão felizes, porque parece que todas as fases, com exceção da Emerald, que de fato melhorou, todas as outras, Phase 1, a Phase 4, mano, ficaram exatamente iguais. Frente das Dopplers, que ficaram muito mais parecidas com a do CSGO, inclusive, no dia isso deu uma treta, porque a Phase 2, que estava espetacular, voltou a ser como era no CSGO. No CSGO ela não era feia, mas era muito inferior à última versão da Valve. E aí, mano, uma skin que estava ultra hypada, super valorizada, estava custando mais de 5 mil dólares. Ela, mano, rapidamente, assim, algumas horas, já desceu para os 3 mil. Só não foi pior que as Marble Fade. Mas aqui, mano, no primeiro dia, eu já falei para os amigos que era um bug, que a Valve voltaria atrás. Até porque as Marble Fades estavam perfeitas, elas estavam muito bonitas, e bem semelhantes, né, ao que eram no CSGO. Do nada, a Valve escureceu completamente as skins. É... Nossa, isso daqui foi tenebroso. O Anomaly, que é um dos maiores produtores de conteúdos de CS aí do mundo, ele fez um tweet no dia falando como a Valve literalmente arruinou duas de suas skins, que eram consideradas fogo e gelo. Pattern Rara aí da Fire Em Ice. Mano, um dia antes desse update, eu mandei a mim embora. Aquele rolo da Black Pearl. Nesse dia, eu estava muito feliz, porque as focas safiras, elas foram corrigidas. Aquelas manchas verdes que incomodavam, não existiam mais. Um update do dia 23, e eu estou frisando tanto update do dia 23, porque em menos de 24 horas, no dia 24, a Valve voltou atrás e deixou tudo como estava. Deixou tudo errado. Essa é a real. Patterns que nunca existiram no CSGO, como o Diamond das Gamma Doppler, surgiram agora no CS2 e inflaram o preço de várias skins. A Doppler Phase 2, ok, está muito melhor do que era no CSGO. Só que a Valve poderia sim manter a Phase 2 dessa maneira, sem ter que mexer nas facas safiras. Parece que a Valve não consegue de maneira nenhuma, mano, corrigir aquelas facas que estão erradas, e manter aquelas que mudaram, mas que mudaram para melhor. Como é o caso da Phase 2. Gente, a Ruby, que era uma faca completamente vermelha, não à toa tem esse nome, né? Ruby. Agora no CS2, ela está laranja. A safira, que era para ser só azul, está cheia de mancha verde. E antes que vocês comentem que não deve ser algo tão simples de resolver, e se fosse fácil, a Valve já teria achado uma solução. Guys, há oito meses, assim que a Valve mexeu pela primeira vez nas Dopplers e Gammas Dopplers, zoando completamente tudo, um gênio chamado James Gregory, eu já falo do canal desse cara, desde 2020. Todo ano ele aparece aqui no canal pelo menos umas três vezes, porque de fato ele é alguém muito inteligente, que consegue fazer algumas coisas que... Pô, eu não conheço nenhuma outra pessoa que faça igual. O James, em poucos dias, ele conseguiu corrigir completamente todos os problemas de Doppler e Gamma Doppler. Ele deixou as skins fiéis ao que eram no CSGO, só que melhores. Porque, ok, dá para entender que é um novo jogo, com uma nova iluminação, então as skins de fato têm que melhorar. Mas elas não podem mudar completamente do que eram no CSGO, gente. Isso está errado. Nesses dois vídeos que iremos assistir dele, ele vai mostrar como que era determinada faca no CSGO, a versão da Valve para o beta do CS2, porque na época ainda era beta, e a versão que ele criou. E aí vocês me digam, vamos juntos aqui na real, chegar na conclusão de qual versão é melhor. A da Valve ou de alguém da comunidade que merece um empregozinho, né? Contrato homem, Gaben. Então vamos lá, ó. Phase 1, ali está escrito CS2 Beta Version, mas essa versão se mantém até hoje. A versão é a versão da Valve, a versão do CS2. Não está uma skin feia, não está uma skin ruim. Essa é a versão dele. Está bonita também. Está muito mais parecida ao que era no CSGO. Aqui a comparação das três. Claramente, a versão dele lembra muito mais a versão do CSGO do que a da Valve. Só que, e nesse caso, eu acredito que vocês vão preferir a versão da Valve. E não tem problema. Mantenha aqui as Phase 1 e Phase 2. Os reais problemas aparecerão mais pra frente. Ó, a Phase 2 do CS2, que é realmente muito legal. É realmente muito bonita. Aqui eu vou dar o braço a torcer. Vou dar meu voto pra Valve, ó. A versão dele, que também não é ruim. Inclusive, é um rosa mais intenso, né? Um rosa mais mais escuro. É a comparação das três. CSGO version, meta version e a versão dele. Phase 3. Aqui um problema, tá? Aqui um probleminha, velho. Mas a... A versão do... Da Valve não está ruim também. Aí, ó. O que vocês acham? Volto na Valve. Phase 4. Aqui que começa o problema, porque essas manchas amarelas não deveriam existir na Phase 4. De maneira nenhuma. Em hipótese alguma. A Phase 4 sempre foi chamada de fake Safira. Essas manchas jamais deveriam existir, ó. A versão dele, muito mais parecida com a do Gol, cara. Muito mais parecida com a do Gol. Aguardem as Safiras. Aguardem as Safiras. As Safiras que temos os reais problemas. Ó, o Bi tragada completamente. Uma mancha laranja enorme ali no meio. O Bi no Gol, mano. Era um bagulho vermelhinho. Era literalmente uma pedra Rubi. Essa mancha laranja não dá, velho. Pode parecer besteira, mas lembrando que são itens de coleção. Itens caros. A facada essa custa mais de 50 mil reais. Olha, muito melhora a dele, mano. Muito melhora a dele, velho. Muito melhora a dele. Cara, aqui a Valve zoou muito, ó. Compara a dele com a do CSGO, velho. Ai, Valve. Pelo menos, no mínimo, tirasse aquela mancha laranja. Pelo menos. Pelo menos, ó. Safira. Essa não tá tão ruim, mas dá pra ver claramente ali uma mancha verde. Ali no meio da faca, essa mancha verde também não era pra existir. E a questão da Safira tem um outro problema. No CSGO, ela tinha um aspecto roxinho que era muito legal. O pessoal gostava muito de Safira. Por ela não ser completamente azul, ela puxava um pouco mais pro roxo. Por isso que, inclusive, as pessoas gostavam muito de usar faca Safira com luva Pandora. Mas aí, tudo bem. Tem que ser azul, tem que ser azul. Mas não pode ter mancha verde. A versão dele... Nossa, a versão dele é demais, mano. Nossa, a versão dele é muito semelhante à do Gol. Que saudade dessa M9, velho. Ó a comparação, gente. Ó, ó. Não. Por favor, Valve. Contrate esse mano. Ou copia logo. Black Pearl... Black Pearl não tá ruim, né? A Black Pearl até melhorou. Vamos ver se ele vai conseguir fazer melhor. Aqui a Valve acertou. A Black Pearl do... CS2... Ah, a Black Pearl dele ficou ruim. Aqui eu não vou dar o braço a torcer, não. É... Black Pearl no CSGO de fato tinha essas manchas amarelas, mas que ninguém gostava. Realmente não era algo legal. Essas manchinhas aqui próximo ali, a ponta da faca onde tem aquele buraquinho. A versão da Valve removeu isso e é muito mais legal. É... Mas é aquilo. A Valve pode ser seletiva. No caso, a versão da Valve amassa a dele. Vamos ver a esquema Doppler? Essas são polêmicas. 3 em 1. Não tá feia, tá legal. Tá completamente diferente de como era no CSGO. Ó. No Go era exatamente assim. Só que eu acho que toda a comunidade, assim, mais de 90%, vai preferir a versão da Valve. Tá tudo bem. Mantém. Mas de fato, a versão dele é mais fiel, cara. É mais fiel. Talvez pra quem queria montar ali um inventário verde e não inventaram mais esse tom verde de água, essa pessoa se prejudicou. Porque agora, se você quiser uma faca verde, você, por obrigação, tem que comprar a Emerald. Só que a Emerald, pô, enquanto uma M9 dessa custa uns 1.500, 2.000 dólares, a M9 Emerald é mais de 10. Então, isso quebrou a perna de muita gente também. O que vocês acham, hein? Hum. Ó, fez E2. O tom de verde aqui mudou drasticamente, tá? Vocês vão notar. Essa é a versão da Valve. A versão dele era assim no Go. Quem jogava e lembra sabe do que eu tô falando. E agora, comparação das três, ó. É isso. Tipo, a versão do Go e a versão do cara combina muito com a Emerald Web. A faca, a versão da Valve já não combina mais tanto. Na real, tutua completamente. Ela vai muito mais agora com o Overprint. Phase 3. A Phase 3, sim. Já no CS Go tinha esse tom mais verdeado. Por isso que eu acho que a Valve talvez não deveria ter mexido. Porque no CS Go se você quisesse um verde mais raiz, digamos assim, você tinha a opção da Emerald, da Face 1 e da Face 2. Se você quisesse algo mais fechado pra esse tom verde e água, você teria a Phase 3 e a Phase 4. Agora você só tem a opção do verde e água, mano. Eu não acho legal, eu não acho correto, eu não acho que no final a comunidade ganha com isso. Ó. Pô. Aqui até dá pra aceitar, né, a versão da Valve porque não tá mudando o tom principal da faca. A Phase 4, mano, é quase igual a Phase 3, pra ser sincero. Muda praticamente nada. Esse a Phase 4, legal é que ela tinha um terceiro tom de verde, que é esse que tá aqui no meio. O verde, não sei como definir essa tonalidade, mas um verde mais raiz, um pouco mais claro do que o que encontramos ali na Phase 1 e Phase 2. ó. Ai, Valve. Emerald. Essa Emerald... Gente, juro, se você pega uma print dessa, volta no tempo e mostra pra um colecionador dizendo que é a futura Emerald, a pessoa pira, a pessoa fica louca. O Anomer chegou a dizer que ter uma Emerald se tornou algo vergonhoso porque é uma faca muito cara e muito feia, completamente manchada. E ele não mentiu em nada. Gente, desculpa. Pra uma Emerald, essa faca aqui tá ridícula. tá feia demais, mano. Nossa, tá muito, 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 muito feia. Isso sim é uma Emerald. Isso sempre foi uma faca Emerald. Uma faca Esmeralda. Nossa, ele vai mostrar aqui como era no gol e vocês vão entender o que eu tô falando. Não, mano. O que que você fez com o jogo, Valve? De bônus aqui, ele vai mostrar as Marble Fades. Então, ó. Nada contra essa versão do... do CS2, tá? Eu não acho ruim, não. Acho que talvez poderia ser um pouco mais escura. Detalhe, tá? Esse vídeo tem oito meses. Já passou todo esse tempo e a Valve não conseguiu fazer isso. É inacreditável. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem com esse vídeo. Algumas pessoas sempre falam, pô, aí é muita frescura, aqui que muda, uma manchinha ali, uma manchinha aqui. Galera, repito, são itens caros, são itens de coleção, é muito fácil pra você julgar sem ter gastado grana em uma skin dessa. Agora que a gente tá usando como exemplo aqui skins caras, mas muita coisa parecida aconteceu também com skins mais baratas, inclusive com facas. Então sim, teve muita gente humilde que também se prejudicou. Mas é isso. Estou dando a minha visão sobre o assunto, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aí a sua opinião, qual que você preferiu, a dele, a da Valve ou a do CSGO. Mano, concordando comigo ou não, eu quero saber a sua opinião, então não deixe de comentar. Se inscreva no canal também. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos, deixa o like. Tamo junto, valeu. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, com o alchão 337. Falou. Tchau, tchau.